Bom dia galera, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia, um feliz ano novo pra todos vocês! Bom dia!